Márcio Passos Mulher o seu corpo me deixa traído A ser seu marido não fosse valente Pois ainda hoje eu fugia contigo Iremos viver esse amor da gente Tu és diferente de toda mulher Se você quiser eu brigo por ti Enfrento perigo na bala ou no aço Qualquer coisa eu faço pra gente fugir Temos que agir A tempo eu espero Saiba que te quero pra ser minha amada Eu quero lhe dar o meu sobrenome Eu sei que seu homem não serve pra nada Me deixa jogada, não sabe o que tem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai do boteco Deixa essa desgraça Que cheio de cachaça te leva pra cama Ele não te ama Tome uma atitude Já fiz o que pude Quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa E vou buscar você Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Tem Deus que agir, a tempo eu espero, saiba que te quero, pra ser minha amada Eu quero lhe dar o meu sobrenome, eu sei que seu homem não serve pra nada E deixa jogada, não sabe o que tem, eu vou mais além, ele não te ama Não sai do poteco, deixa essa desgraça, que cheia de cachaça, te leva pra cama Ele não te ama, tome uma atitude, já fiz o que pude, e quero saber É tudo ou nada, da hora é essa, tô com muita pressa e vou buscar você E deixa jogada E deixa jogada